Você é aí pensando em mil coisas E talvez não seja eu a pessoa que sonhou Se vai valer partir pra uma outra Ou esquecer o que passou Mas pense em mim, será que eu mereço Ser condenado por um erro que já aconteceu Pra piorar o seu desespero Te faz esquecer que errei Quis mudar por você Tento não brigar pra não te aborrecer Mas você será E num mundo onde eu nunca vou estar Quando vai perceber Que eu estou aqui pra te fazer feliz Eu quero ser o bem Mas nunca é ninguém Do jeito que eu sei Já deu pra notar Se continuar Só vai trazer problema Não vai valer a pena Já tenta notar E vai machucar Vivendo desse jeito A conta dos efeitos Não é assim que vamos no brilho ver A perfeição nunca vamos alcançar O amor nos muda e nos faz compreender Me deixa provar Que aqui do meu lado é o seu lugar Quis mudar por você Tento não brigar Pra não te aborrecer Mas você sei lá E num mundo onde eu nunca vou estar Quando vai perceber Quando vai perceber Que eu estou aqui Pra te fazer feliz Eu quero ser o bem Mais do que ninguém Do jeito que eu sei Já deu pra notar Se continuar Só vai trazer problema Não vai valer a pena Já deu pra notar Só vai machucar Vivendo desse jeito A conta dos efeitos Não é assim que vamos no brilho ver Não vai nos alcançar Não vai sofrer Não vai sofrer E aqui é o seu céu Já deu pra notar Se continuar Só vai trazer problema Só vai trazer Já deu pra notar Só vai machucar Vivendo desse jeito A conta dos efeitos Não é assim que vamos no brilho ver A perfeição nunca vamos alcançar Não é assim que vamos alcançar Não é assim que vamos alcançar Só vai esconder Me deixa provar Que aqui é o seu lado É o seu lugar Tudo bem Vai ser melhor só Se deveria ser assim É que pensando bem Nunca existiu Nossa Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo que você me falava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil É difícil É difícil Ter que aceitar Meu, meu, meu coração Ele não deixa não Se faz de pouco Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez Que talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando Madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Que talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Meu, meu, melhor eu ir Tchau, 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 tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Assim Eu quero que vocês cantem comigo Não era só comigo Que você ficava Que tudo isso Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não Deixa Se faz de bobo Não tem jeito Não Só a vida Pode explicar Eu pensando em amor Você pensando Madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Que talvez a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Nada além do que Ateneu Melhor eu ir Melhor no final Melhor assim Melhor assim Assim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Vocês cantaram muito Vocês cantaram muito Melhor